Fala aí galerinha do Minecraft, aqui é o seu Dark Stranger 2014 e estamos aqui com uma série é pessoal, com uma série de look e blog e eu vou dizer para vocês como é que ela vai funcionar aí a gente vai fazer assim, a cada episódio a gente vai abrir um tec de look e blog, verde, tá? e eu vou começar com uma espadinha assim, mas só que eu vou jogar ela fora depois que é só para me defender dos bichos, tá bom pessoal? então não fica tipo assim, ah ele tá roubando, ele tá pegando uma espada, meu Deus, o que é isso? se bem que eu vou ganhar lá, né? então eu planejo que tenha muitas, não muitas assim, mas que tenha muitas episódios, muitas curtidas e likes e eu peço por favor a colaboração de vocês bem, então deixa eu só tirar do Game Mode vamos pegar logo uma comida aqui colocar no time set, peraí tá, agora tá no número par, aceitar 15 17 20 22 pronto então vamos começar aqui uma armadura, todo tipo de armadura é boa aí ah não, vamos começar logo com esse de azar aqui ó um bloco o que é que eu sei o que faz? vai daqui vai capaz desse daqui do azar não, não deu azar nem sorte deu uma coisa ruim mesmo opa depois eu te pego ai tudo que eu quero é madeira isso ah não eu esqueci de gravar o meu spawn point não spawn point t barra t barra spawn point t barra spawn point pronto né galera vamos lá caraca eu falei eu precisava colocar keep ventral né não que isso precisava mesmo ter colocado aqui meu vetório aqui tá minha espada aqui tá meus blocos de azar deve ter sido muito o creeper mesmo né pelo amor de Deus e já que eu vou precisar de bloco isso é ótimo nossa morte valeu a pena que quando a gente renascer meu amigo a gente bota pra que isso anda tá isso não teve isso não teve graça mas também não era pra ter quebra pra que te quebra eu não sei o que significa isso porque eu vi no desenho esse negócio tá bom três e eu já peguei madeira roubando brincadeira esse lado do nether não serve pra nada isso sei lá deve ser ovo de dragão doente de novo e eu esqueci de novo de colocar keep inventory de duas caras agora de novo pego tudo aqui mais disso eu tô com o pack já tô ótimo pra quem de pouco precisa isso daqui já é muito ah não é game role keep keep inventory o caraca pulei muito atrasado tudo que eu preciso de redstone é não redstone e aquela portinha pronto tira isso tira isso tira 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 isso caraca vaza do meu inventário não preciso de você nem de você jackson box cai fora isso daqui cai fora isso daqui cai fora isso daqui cai fora cai fora isso daqui pode até adiantar alguma coisa cai fora pronto porta da rua cortesia da casa vamos embora vai e roda a banheira meu querido porta da rua cortesia da casa ah não ah é dia de pão toma pra tu então vai fora vai na fé amigo tá legal vamos tacar isso daqui fora 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 cai fora cai fora cai fora cai fora cai fora 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 também tô nem aí pra vocês mas eu quero meter aí quando acabar isso daqui eu vou acabar com vira a mulek se eu achar armadura vai tá melhor pra mim vai ser até melhor pra mim não tu não vai explodir enquanto eu não ah não ah mulek enquanto eu não pegar isso daqui tu não vai explodir villager ei mulek eu sou muito sagaz não vem que ah não 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 vem que eu não tenho cai fora mas eu preciso eu tenho eu tenho vou ter que tacar metade fora daqui cai fora cai fora cai fora cai fora namam 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 namicuzem tchau vá pro outro lado do mundo não quero não quero nada de vocês quando vocês tiverem algo de bom vocês me dão ah mulek é o que oh mulek look blanque bosta ai caraca mata ele cachorrinho ele é do mal pessoal mata ele só pra avisar que eu tô na paz caraca não tô na paz não sai vazou rodou peraí vou te matar aqui saco de gosto ii me dá mando ai ah deu nada saco piado louca ó ó Vamos lá. 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 Vai. Sai daqui. Sai que pronto. Sai que pronta. Sai que pronta. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Não, 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 não. Ai, ó. De graça. Tô rico. Caraca. Mata esse cara. Ai. Como é que eu consegui errar? Eu, o Robin Hood, consegui errar uma flecha dessa. Vamos lá. 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 Acabou. Isso, eu quero só matar ele da forma grande só e depois eu fujo, quando ele também fica muito pequena. Peraí, pessoal. Peraí, eu quero matar esse cara. Enfrenta alguém do seu tamanho. Peraí, deixa eu ficar do seu tamanho pra você me enfrentar. Caraca, mano. Ah, ia ser muito sagaz se eu continuar nessa aqui, eu nem conseguisse. Caraca, ele pulou muito alto. Não! Qual é, mano? Entra na briga. Tá, gente. Peraí, vou adicionar uma sorte em você. Eu sou a má sorte. Eu sou a má sorte. Só que me faltava. Tá, a gente vai ficar por aqui. E... Então, quem curtiu... Quem curtiu, dá like. Valeu. Falou. E... Tchau, pessoal. Deem like. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.